Se é barato, tem um motivo, tá? Se é barato, tem um motivo. Fala, fala meu futuro paciente, tudo jóia contigo. Volto aqui pra gente bater um papo sobre turismo médico, então é cada vez mais comum os pacientes viajarem pra realizar suas cirurgias fora do seu sítio, fora da sua cidade de origem, e cada vez mais comum pacientes viajarem, inclusive, pra fora do país pra realizar as suas cirurgias. E me preocupa muito quando essa motivação é fundamentalmente a motivação financeira. Se for motivação técnica, faz parte do jogo. A motivação financeira também faz parte do jogo, mas, naturalmente, acaba trazendo mais riscos quando o paciente não entende exatamente aquilo que ele tá se expondo e o que ele tá buscando é um pouco sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo, certo? Então, a nossa equipe trouxe pra nós aqui a matéria do turismo médico na Turquia, e um pouco o que tem acontecido com os pacientes que têm realizado procedimentos fora do país, né? Óbvio aí, fora do seu conhecimento, certo? Vai buscar um profissional ali que nunca viu na vida, só ouviu falar que é mais barato e vai. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Então, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho pra receber sempre dentro das notificações, se ficar por dentro de absolutamente tudo o que rola nesse vídeo. Lembrando quem vos fala, doutor Daniel Botelho, cirurgião plástico. Você já sabe que tem mais de 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama, desde presidente de associação até instrutor de curso de contorno corporal. Enfim, já fiz de muita coisa nessa minha vida de cirurgião e eu trago muito disso aqui pra esse canal pra você entender um pouco mais desse universo da cirurgia plástica. Agora sim, roda a vinheta! Queridos, vamos lá! Então, a nossa equipe trouxe pra nós aqui essa matéria. Mulher britânica fica mutilada após cirurgia plástica na Turquia. Tenho dois buracos no estômago. Caramba! Saraplar viajou ao país para remover excesso de pele após realizar perda de peso. Turismo cosmético já custou a vida de 25 britânicos desde janeiro de 2019. Queridos, a Turquia, nos últimos talvez 10 anos, tem se tornado um país comercialmente complicado na cirurgia plástica de uma forma geral e procedimentos estéticos porque eles têm sido muito agressivos com relação ao preço. Não sei se tem a questão do câmbio ali que eventualmente pode ajudar, mas é um país que aparentemente tem pouca regulação e preocupação com algumas coisas do básico. Tem muito profissional não médico realizando procedimentos invasivos. Então tem profissionais lá que vão fazer, por exemplo, implante capilar e vai fazer implante capilar com técnico, com enfermeiro, com... E às vezes o paciente chega lá e não está nem sabendo, nem conhece o profissional que vai realizar o procedimento. Viu o preço e foi, né? E isso acontece com outros procedimentos também, desde rinoplastias. Lembrando aqui, a Turquia tem excelentes cirurgiões também, tá? Desde de todas as áreas, tem excelentes profissionais. Mas comercialmente é um pouco difícil porque normalmente os melhores profissionais não vão estar acessíveis a valores baixos, certo? E normalmente o que motiva o cara a sair daqui para fazer um implante capilar ou sair daqui para fazer uma cirurgia de contorno corporal lá na Turquia é preço, né? Muitas vezes. E aí acaba sendo um problema porque esse paciente muitas vezes não sabe aquilo que ele está se expondo. Então vamos ver essa história. Eu tive uma vez, uma paciente inclusive, uma paciente da Inglaterra que veio fazer cirurgia comigo, ela, enfim, era brasileira, morava na Inglaterra muitos anos e tal. E aí veio fazer cirurgia e contava que realmente tinha muitos conhecidos dela que tinham ido para a Turquia. E, enfim, fez a cirurgia, tudo certo. Ela, inclusive, fez mastopexia e lipo-HD junto. Ficou tudo bem a cirurgia. E quando ela voltou, ela mandou mensagem dizendo que estava muito feliz pela cirurgia que tinha encontrado na esteticista, uma pessoa que tinha acabado de voltar da Turquia toda mutilada. Ela voltou agradecendo. Falou, nossa, foi a melhor decisão que eu fiz na vida e realmente me preocupa. Esses pacientes que vão só pelo preço, enfim. É uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês no canal. Decisão que é de vocês, queridos. Então vocês têm informação hoje. A informação está aí para que vocês possam escolher aquilo que faz sentido para vocês. A única coisa que eu peço para vocês é que eu não acho que a cirurgia de 10 é igual à cirurgia de 100. Não é. Se é barato, tem um motivo. Se é barato, tem um motivo. Principalmente no mercado de serviços, porque em serviços, muitas vezes, você não consegue avaliar. Principalmente em serviço técnico. Você não consegue avaliar exatamente a qualidade técnica daquilo que está sendo feito. De toda forma, vale só a lembrança e a ressalva. Aqui é o resultado da paciente que provavelmente aconteceu aqui foi uma necrose de pele nessa região central ou pode ter sido uma infecção, mas aparentemente uma necrose. Não é uma região tão comum de você ter necrose. Provavelmente pegou um umbigo ali. Enfim, nossa, foi uma terrível aqui. Como eu disse a vocês, também, qual é o lado positivo? Não é uma coisa tão difícil de corrigir. Já que ela está com uma cicatriz mediana, vai ter que, depois, descolar um pouco essa lateral e reaproximar, ela vai ficar com uma cicatriz na linha média. Dá para melhorar, tá? Só procura um bom profissional, né, querida? Mas dá para melhorar. Ela fez uma cicatriz em âncora aqui pelo fato de ser pós-operatório de gastroplastia. Paciente que perde muita pele. Enfim, dá para ver, inclusive, pela face bastante emagrecida. Provavelmente que é uma paciente jovem e que tem uma face de paciente de mais idade. Principalmente por conta da perda de peso, né? Então, é notável que ela perdeu muito peso. E isso traz estigma para o corpo todo. Lembrando que essa cicatriz em âncora não é uma cicatriz tão comum de se ver em abdominoplastias, tá? Só em situações muito específicas, tá? Como eu disse, esses pacientes que perdem muito, muito peso, aí não adianta você tirar a pele só num sentido. Provavelmente esse sofrimento central tem relação com essa cicatriz da mama também, né? Não sei se o profissional acabou descolando para cima e para baixo. Enfim, é difícil saber o que o cirurgião fez aqui. E, infelizmente, teve essa infelicidade. Mas, como eu disse, não é uma coisa tecnicamente difícil de corrigir, tá? Tem um lado positivo disso. Vamos para o próximo aqui. Saraplá é uma mulher britânica de 33 anos. Você vê jovem e com uma faceta que parece que tem em 50, né? Que viajou à Turquia para fazer diversas cirurgias estéticas após perder peso e ficar com excesso de pele em algumas regiões, certo? Ela foi atraída pela oportunidade de ser operada por um terço do preço equivalente no Reino Unido. É, queridos, assim, eu acho que a única coisa que não vale aqui é o vitimismo, tá? Então, vamos ser franco, vamos ser honestos. O paciente tem o poder da escolha. Você aí tem o poder da escolha. Ele é seu. Eu estou aqui dando informação para você para deixar você cada vez mais com poder de escolha. E aí você que vai decidir o que faz sentido para você. O que é bom, o que não é bom para você. Se é o preço que você quer. Se é o resultado de alto nível que você quer. Se é o cirurgião de alto nível que você quer. Se é o cirurgião do preço que você quer, certo? Só não vale o vitimismo nessa brincadeira porque vocês têm informação, queridos. Então, não dá para... Eu acho que nesse mundo novo, cada vez menos vale essa coisa do vitimismo. Ah, eu não sabia. Meu, como não sabia? Você foi porque você queria o preço mais barato. Você sabia o preço. Você pesquisou. Então, por que você não pesquisou mais coisas? Então, você entende? Eu acho que a liberdade, ela prescinde fundamentalmente da responsabilidade. É imprescindível, melhor dizendo, a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, quer ser livre para escolher do jeito que você quiser, o preço que você quiser, ok. Tenha responsabilidade com as consequências disso. Não tem como ser diferente. Então, na minha opinião, só não vale o vitimismo. De resto, está tudo certo. Porque aí não é barato, você vai. Só saiba as consequências, certo? Mas o custo foi muito maior. É o velho barato que sai caro do que o esperado. O saragora tem dois buracos no estômago e sofre com dores constantes. É, como eu disse, assim, qual é o lado positivo? Não é tão difícil corrigir esse problema aqui, né? Muito embora, pelo excesso de pele, vai ficar com a cicatriz em âncora. Isso já era do planejamento cirúrgico, né? Então, como eu disse, é uma situação até que tem solução. Provavelmente vai ser mais chato ali de resolver a questão do umbigo. Eu não sei como ficou ali o umbigo. Não deu pra ver muito bem. Ou até se o umbigo precisou ser retirado ali na complicação. De toda forma, é a solução, né? Desejo melhor ali pra Sara. Muito embora, como eu disse, eu acho que não vale a gente ser vítima das nossas escolhas, certo? Então, se a gente fez a escolha, a gente não é vítima. Você é o agente principal daquelas circunstâncias, certo? Então, beleza, certo, agora vai, resolve, e assim funciona. Agora, já sabe o preço de um cirurgião barato. Agora, é importante conhecer que um cirurgião caro, ele é barato, né? Então, é o que eu sempre digo aos pacientes, né? O bom cirurgião, ele se mostra principalmente nas adversidades, nas complicações. Então, quando vai tudo bem, aí é fácil, né? Ser o melhor cirurgião no mundo. Agora, quando tem alguma dificuldade técnica, alguma complicação, aí que o bom cirurgião, ele precisa se apresentar. Aí que o bom cirurgião precisa falar assim, não, vem aqui que eu vou resolver o teu problema. Relaxa, nem se preocupa com isso, isso é problema meu, eu que vou resolver e você fica tranquilo. É o cirurgião que vai matar no peito e resolver o problema. Aí que a gente vê quando o cidadão é bom mesmo ou não, né? É porque operar e largar por aí é fácil, né? Então, independente de fazer cirurgia fora do país, eu acho que é uma circunstância que vai ser cada vez mais comum. Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes de fora, mas tipo 50% dos meus pacientes são de fora de Londrina e São Paulo, né? E é uma coisa que a gente precisa saber lidar e faz parte. O paciente nos escolhe de longe, é uma honra muitas vezes para nós receber pacientes fora do Brasil e tal, mas sempre vale a nossa responsabilidade de cuidar desse paciente como um ente querido, né? É assim que a gente sempre busca tratar as pessoas que fazem essa escolha importante e optam por realizar essa transformação conosco. Então, é fundamental, né? Que o profissional também tenha esse cuidado e o paciente também. Ele se preocupe na escolha e se preocupe em não usar exclusivamente o preço como ferramenta de escolha. Certo? Escreva aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse acontecido com a Sara. e caso decida realizar cirurgia conosco na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar direto com a nossa equipe, certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!